Kkkk aqui no São Simão eles sabem que d**** Quando não tá de Lacoste, nós tá de Felipe Agora tá com a de bandido, vamos olhar as palavras Quando as calica vem, nós desenrola o meu cavalo Somente ó bandido foda, na tropa do homem Se vim puta mete a pica, vim mandar dar bala corre Se vim puta mete a pica, vim mandar dar bala corre Elas tão vindo de longe, mas cê tá com o cê tá Foda com o piranha, vim tipo do São Simão Elas tão vindo de longe, mas cê tá com o cê tá É foder com o louco mau, que é pitbull do São Simão É foder com o malvadão, que é pitbull do São Simão É foder com o DT, que é pitbull do São Simão É foder com o GT, que é pitbull do São Simão É o DJ RD, que é pitbull do São Simão Elas tão vindo de longe, pra sentar com o cê tá Elas tão vindo de longe, pra sentar com o cê tá É o DJ RD, que é pitbull do São Simão Kkkk aqui no São Simão eles sabem que d**** Quando não tá de lacoste, nós tá de filipipão É com água de bandido, pra molhar as palavras Quando as calica vem, nós desenrola o meu cavalo Só bandido foda, na tropa do homem Se vim cuda mete a pica, vem mandar dar bala, corre Se vim cuda mete a pica, vem mandar dar bala, corre Elas tão vindo de longe, mas cê tá com o mocetão É foda com o piranha, pentei no São Cimão Elas tão vindo de longe, mas cê tá com o mocetão É foda com o louco mau, que é pitbull do São Cimão É foda com o malvadão, que é pitbull do São Cimão É foda com o DT, que é pitbull do São Cimão É foda com o UGT, que é pitbull do São Cimão É o DJ RD, que é pitbull do São Cimão Elas tão vindo de longe, mas cê tá com o mocetão É o DJ RD, que é pitbull do São Cimão